A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe Na época da colheita ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros Restava ali alguém, seu filho querido Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros Esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros Por acaso não leste na escritura, a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus Pois compreenderam que havia contado a parábola para eles Porém ficaram com medo da multidão E por isso deixaram Jesus e foram-se embora Querido irmão, querida irmã, começamos uma nova semana E temos muita coisa para cuidar Nesta vinha, nesta plantação, neste trabalho Campo de atividades que Deus nos concede Você pode entender isso referindo-se ao seu trabalho, a sua família O seu relacionamento, a atividade na igreja Cada um tome as responsabilidades Segundo aquilo que lhe é próprio Como cuidaremos desta vinha confiada pelo Senhor? A vinha é a igreja, a vinha é a plantação de Deus O filho amado é o próprio Jesus que depois foi morto Mas ressuscitou As pessoas que o rejeitavam Então ele conta uma parábola Mas a gente dá um jeitinho Porque a parábola é como um cabide E nós podemos dependurar a roupa da nossa vida aí Comecemos a semana com esta pergunta Como estou cuidando Do pedaço do reino de Deus que me é confiado? Responder a esta pergunta É um desafio, mas uma graça especial Para vivermos esta semana Palavra de Vida Eterna Alguém Apóstolo do reino de Deus que me é confiado As pessoas que me são visíveis Apóstolo do reino de Deus Agradeção 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 Agradeção